Qual que é o nome da senhora? Eliane. Qual foi o milagre de portas abertas? É que essa semana eu arrebentei nas minhas vendas, nas coletas, que eu não estou dando conta. Estou arrebentando. Estou arrebentando. Minha filha está me ajudando e eu vou ter que colocar outra pessoa para me ajudar amanhã. A campanha das portas abertas funciona? Funciona. Essa pessoa quer entrar no mês de agosto, tem que estar aqui dia 7, né? Tem. E tem portas abertas? Tem. As portas estão abrindo tanto que esse mês eu ganhei três cestas básicas. Eu ganho uma na loja que eu faço coleta. Eu ganhei mais duas esse mês. Que maravilha, hein? Graças a Deus. Vem forte as palmas para nosso Deus e muito mais virá. Rente das portas abertas. Às 9, às 15 e às 19h30. Avenida Silva Lobo, 701 Barroca.